Quanto orgulho se carrega em uma camisa. Orgulho que vem do respeito a nossa história e de uma cidade gigante. Um lugar que foi palco de grandes momentos para Ribeirão e para o Brasil. Vem do passado, de quem vestiu as nossas cores. Vem das nossas origens. Do Quarteirão Paulista, o berço de Ribeirão Preto, com sua arquitetura clássica e riqueza cultural. Vem a inspiração para o novo uniforme do Botafogo. Um lugar que carregamos com orgulho no peito. Vem do passado. Vem do passado. Se inscreva no canal Vista o orgulho de Ribeirão Garanta sua camisa na Pantera Shop